Olá, meu nome é Mestre Antônio Luiz e eu venho a conhecer minha casa. Aqui é a foto do reisado, que a gente usa quando vai brincar. Aqui é a tarefa do reisado que a gente usa quando vai brincar. Aqui é o violão do globo. Aqui é a primeira foto, que foi em 2000. Aqui é o bumbum do globo. A foto que faz parte do museu. Aqui é o triângulo. O pandeiro. Aqui é o santo reis, que é o protetor do reisado. Aqui é a foto do meu pai e minha mãe. A foto do pai e a mãe da minha esposa. Aqui é a foto também do museu, careta. Aqui é o primeiro título, que é o contemplado que foi reconhecido, tesouro vivo contra o mestre do mundo. Aqui é o título de doutorado, que recebeu o ano atrasado. Aqui é o encontro dos mestres do mundo do ano passado. Aqui é a Ema. Aqui é a foto do grupo atual. Aqui é o convoy. O livro de assinação. Prestação de contas. O livro de assinação. Aqui é a história que contou a minha mãe. Vim pra cá. aqui está o sota, a burrinha ali, o boi, a ema, aqui é o fote também faz parte, eu, aqui é a outra, tem essas duas aqui, e o rapaz que era secretário de Cultura, que ordenou essa colpeirinha, que era diferente, agora ele sucede que está atuando a colpeira, aqui é do outro tempo, está em visto hoje, aqui é o fote, aqui é o ferro de minha avó em Gomalo, aqui, aqui é a minha foto, aqui outra foto, a parte do museu, da foto da espada, aqui é a outra foto do casal, e eu quero dizer a vocês, quando virem para o Potengi, venham conhecer minha casa. Então, olhei aí no dia do Nordeste, muito obrigado. 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 Obrigado.